Então pessoal, como a gente tinha planejado, eu vou passar alguns estudos em relação a nossa aula de violão e vamos começar pelo nosso estudo principal na parte de teoria. Essa aqui, essa é a escala cromática. A escala cromática praticamente é a principal, a que a gente mais precisa saber neste momento quando estamos iniciando nossos estudos para violão. Por que? A escala cromática, nós temos todos os semitons, todas as notas que utilizamos no violão. Mesmo que você não saiba nada, a escala cromática, você não saiba nada no violão. A escala cromática é essencial para poder estudar, começar a estudar o violão. Ok? Então, como é que funciona a escala cromática? Nós temos as sete notas musicais até chegar na oitava nota, que é Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa aqui é a escala rainha, né? A principal escala que nós temos para entender todas as escalas maiores, né? Todo mundo conhece, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Todo mundo consegue cantar, né? Ok? Então, nós temos aqui o Dó. Só que acontece, de uma nota a outra, nós temos uma nota que está no meio. Essa nota de meio, nós chamamos ela de uma distância de semitom. Seria do Dó, nós começamos, até o Ré. Nós temos uma nota que está no meio. Nós temos o Dó. Essa nota que está no meio, dá aquela sensação. Dó, Ré, Mi, Fá. O que acontece aqui? Nós temos essa nota que está no meio, essa sensação dessa nota que parece uma marcha, né? Uma troca de marcha. Ela se chama Dó sustenido. Nós denominamos o sustenido por esse símbolo aqui, que é o joguinho da velha, tá? Sustenido. Nós temos aqui o Dó sustenido. E entre o Ré e o Mi, nós temos o Ré sustenido. Então, vamos imaginar um pouquinho ainda, até o Mi, como seria esse som. Dó, Ré, Mi, Fá. Notaram que entre Mi e Fá o som é aparente? É parecido? Porque o que acontece na nossa escala cromática? O entre Mi e Fá, Si e o Dó, que seria começando a escala de novo, ele já é semitom. Então, ele tem esse som que estivesse andando pela metade. Ok? Então, nós temos. Vamos lá. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Ok? Não liguei para a minha voz, tá? Tá bem embargada. O que acontece aqui? O sustenido, essa nota sempre vai ser relativa da nota que está partindo. Então, por isso, se chama Dó sustenido. Porque essa nota fica entre Dó e Ré. E aqui, Ré sustenido. Por quê? Porque ela saiu de Ré. Aí, nós sabemos sempre que entre Mi e Fá não tem, Si e Dó não tem. Estamos aqui em Fá. Chegamos aqui no Fá. A nota que é relativa a Fá é Fá sustenido, né? Porque ela saiu de Fá. Aqui é Sol sustenido porque ela saiu de Sol. Aqui, Lá sustenido porque ela saiu de Lá. Aí, Si e Dó não tem. Não tem Si sustenido, nem Mi sustenido na nossa escala cromática aqui para os estudos do violão. Ok? Beleza? Tá, professor. Dessa minha pergunta. E essas notas aqui embaixo? Ok. Antes de eu falar dessas notas aqui embaixo, o sustenido... Não sei se vocês perceberam, eu cantando as notas, ele sempre vai ser relativo a uma escala que está crescente. Então, eu tenho Dó, Dó sustenido. Dó, Dó sustenido. Notaram que a nota subiu? Então, sempre essa nota vai ser sustenida quando estamos numa escala crescente, ok? Tá, mas tudo que sobe, desce. Então, se vocês olharem aqui, na nossa escala, nós chegamos aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Quando chegamos nesse Dó aqui, nós podemos descer também, né? Lá, 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 Lá. A gente pode descer também. Então, esse Dó voltando segue a regra, porque entre Dó e Si não tem a nota que está no meio, que é o semitom. Só que acontece, quando chega no Si para o Lá, nós temos uma nota que está no meio. Mas lembra da mesma regra que valia quando estava subindo a partir do Dó? Vai valer a partir do Si, quando ela está voltando. Então, nós temos aqui, ó, Si, Si, Si bemol. O que acontece? O nome dessa nota que está no meio, ó, aqui, vai ser bemol, sempre quando ela está voltando. Só que o que acontece? Essa nota aqui, ela está no mesmo, no mesmo, no mesmo som dessa nota que está aqui em cima, que é o Lá sustenido. Elas não estão na mesma posição por acaso. Por quê? Lá sustenido tem o mesmo som de Si bemol. Sol, o que vai diferenciar é a escala. Se ela está subindo, ela vai ser sustenido. Se ela está descendo, ela vai ser bemol, ok? Essa nota que está no meio. E sempre relativa à primeira nota. Então, nós temos aqui, ó, Si, Si bemol. Se descemos aqui, ó, Lá, Lá bemol. Aí, seguindo a regra, Sol, Sol bemol. Aí, estamos aqui no Fá, entre Fá e Mi, lembra? Não tem nenhuma nota aqui dentro do meio, então é Fá, Mi. Mesma coisa aqui, sempre lembrando disso. Entre Si, Dó, Dó, Si. Entre Mi e Fá, ou Fá e Mi, não tem nenhuma nota. Tanto em cima como embaixo. Aí, chegamos no Mi, Mi bemol. Depois, Ré, Ré bemol. Essa escala, ela vai nos ajudar muito na digitação, nos exercícios diários do violão, ok? Então, se você não entendeu muito bem a questão da regra da escala, tenta decorar essa escala completa com seus sustenidos, seus sustenidos e os bemóis, ok? Sempre uma... A gente vai chamar quando... Lembrando, né? Que eu acho que eu não comentei. Quando tem essa nota, tem o mesmo som que essa, né? Que elas estão na mesma posição, nós chamamos de enarmonia. Porque ela vai ter dois sentidos. Tanto na escala crescente, como na escala decrescente. Só que ela vai estar na mesma posição, então ela vai ter o mesmo som, ok? Só que o nome é diferente, porque se eu tocar Ré e eu quero descer, eu quero voltar meio tom, eu vou tocar Ré bemol. Se eu estou em Ré e quero crescer meio tom, eu vou tocar Ré sustenido. Se eu estou em Ré e eu quero tocar meio tom abaixo, eu toco Ré bemol. Se eu estou em Dó e quero tocar meio tom acima, subindo, eu toco Dó sustenido, ok? Por enquanto é só isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, tá? Nos grupos, eu vou mandar para a maioria dos grupos esse estudo da escala cromática. Até a próxima!